A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um versículo da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 14. Lemos, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Pela virtude do Espírito, pelo poder do Espírito, Jesus era movido pela virtude e o poder do Espírito e sua fama correu por todas as terras em redor. Quero falar do poder de Jesus em Lucas. Aqui em Lucas 4, 14, encontramos o poder do Espírito, a virtude, o poder do Espírito sobre Jesus. Mas se nós continuarmos vendo o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de número 32, diz assim, E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. O poder do Espírito, o poder da palavra. Jesus tinha uma palavra com poder, com autoridade. E a sua doutrina, todos se maravilhavam, por causa do poder da palavra. O poder do Espírito, o poder da palavra. Lucas, capítulo 4, verso 36, diz, E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo, Que palavra é esta? Aqui vemos o poder de Jesus para expulsar, expulsar demônios, expulsar espíritos imundos. O poder de Jesus, o poder do Espírito, o poder da palavra, o poder de expulsar. Lucas, capítulo 4, verso 40, diz, E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos e várias doenças lhe traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. O poder de curar. Jesus tem o poder sobrenatural para curar qualquer doença. Olha só, o poder do Espírito, o poder da palavra, O poder de expulsar, o poder de curar. Lucas 4, verso 42, diz, E sendo, já dia, saiu e foi para um lugar deserto. De acordo com Marcos, Jesus ia para um lugar deserto para orar. E a multidão o procurava. E chegou junto dele e o dedinho para que não se ausentasse deles. Aqui vemos o poder de orar. Jesus tinha poder do Espírito, poder da palavra, poder de expulsar demônios, poder de curar, poder de orar. Lucas, capítulo 5, verso 6, diz que Jesus falava no barco de Pedro. E Pedro pescou a noite toda e não apanhou nada. E Jesus diz, faz-se doravante, lança a rede ao mar. Pedro disse, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra eu vou lançar as redes. E fazendo assim, Lucas 5, verso 6, E fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes, rompia-se a rede. Aqui vemos o poder de prover. Cristo tem o poder de prover. Mesmo que você trabalhou a noite toda, não apanhou nada. Jesus pode prover na sua vida. O poder de Jesus para prover. Poder do Espírito. Poder da palavra. Poder de expulsar demônios. Poder de curar. Poder de orar. Poder de prover. Lucas, ainda, capítulo 5, verso 12, Nos conta de um homem que veio a Jesus, E ele era leproso. E aconteceu que, estando em uma daquela cidade, Eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, Prostrou-se sobre o rosto e rogou, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Vemos aqui o poder de purificar. Jesus tem o poder de purificar os leprosos. Jesus tem o poder de purificar nossos pecados. E Lucas, capítulo 5, verso 24, Trouxeram o paralítico. E Jesus disse, Perdoados são os teus pecados. E ele diz em Lucas 5, 24, Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, Diz seu paralítico. Eu te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. Poder de perdoar pecados. Quem tem esse poder é Jesus. Poder do Espírito. Poder da palavra. Poder de expulsar demônios. Poder de curar. Poder de orar. Poder de provar. Poder de purificar os nossos pecados. Poder de perdoar os pecados. Jesus o tem. Lucas, capítulo 7, verso 14. Vinha vindo uma mulher, viúva, de um único filho, a que havia morrido. E aí, Jesus parou esse funeral da cidade de Naim, a viúva de Naim. E chegando-se, tocou o esquife e os que levavam paravam e disse, Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou e começou a falar e o entregou à sua mãe. Poder de ressuscitar. Quem tem esse poder é Jesus. Poder do Espírito. Poder da palavra. Poder de expulsar demônios. Poder de curar. Poder de orar. Poder de prover as nossas necessidades. Poder de purificar os leprosos. Poder de perdoar pecados. Poder de ressuscitar os mortos. E para terminar, Lucas, capítulo 7, verso 50. Diz-se a mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Poder de salvar. Como o poder de Jesus é maravilhoso. Poder de Jesus aqui há mais que nós poderíamos ver em Lucas. Mas vamos ficar com esses dez itens. Poder do Espírito. Primeiro, poder do Espírito. Segundo, poder da palavra. Terceiro, poder de expulsar demônios. Quarto, poder de curar as enfermidades. Quinto, poder de orar. Sexto, poder de prover as necessidades. Sétimo, poder de purificar os leprosos. Oitavo, poder de perdoar os pecados. Nono, poder de ressuscitar os mortos. E décimo, poder de salvar. Adore a Jesus. Ame a Ele. Siga, creia nele. Porque é Ele que tem todo o poder. Poder do Espírito. Poder da palavra. Poder de expulsar. Poder de curar. Poder de orar. Poder de prover. Poder de purificar. Poder de perdoar. Poder de ressuscitar. Poder de salvar. Só Jesus é que pode salvar. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal. PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia. Subscreva.